galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de baseball, de luxo, fala com meu parceiro nulimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Marcao Gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapazes Youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcao Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês um novo método de como fazer o Brigade Bond trazido pelo GN Gamer e pela Menina Insana, eles que foram os criadores do glitch, tá rapaziada? Então salve GN, salve Menina Insana, parabéns pelo método! Estou numa sessão de convite com o parceiro Heitor, tá rapaziada? Estou com o parceiro Heitor aqui, muito obrigado Heitor pela ajuda, é nóis meu parceiro! Galerinha, vamos precisar ter ó, primeiramente, chama um K com a letra B galerinha, eu chamei aqui a BR8 ó, chama qualquer veículo com a letra B, ok? E o que vamos precisar ter pra conseguir fazer o glitch? Vamos precisar ter galerinha, um complexo rapaziada, qualquer complexidade dá certo, ok? Qualquer complexidade dá certo, e no complexo, você vai precisar ter um A2, fechou? Então, o golpe do A2 já é feito, já pronto! E também vai precisar ter uma oficina de tunagem galerinha, você também vai precisar ter uma oficina de tunagem na antiga geração, na nova geração é só pra você fazer pelo evento TDS, ok? E também galerinha, vamos precisar ter, lógico né rapaziada? Já desbloqueado na conta, já com o desbloqueado o seu brinquedo 6x6 galera! Sim! Você vai precisar ter o brinquedo 6x6 também, porque afinal é ele que a gente vai fazer mod né rapaziada? Vamos fazer ele mod! Galerinha, vamos lá então! Primeiramente, você amigo que está na sessão, vem aqui no seu complexo ó, você chamou o carro começa com a letra B, vem aqui para o seu complexo então, aqui no local, rapaziada, o seu amigo vai estar no titânico, no Xbox, você vai ligar para pedir um serviço do Simmel, vai ficar aqui nessa mensagem aqui, você vai seguir o seu amigo, entrar no novo serviço titânico, vai aceitar o alerta, vai nesse alerta aqui, ou de repente o seu amigo sair da missão, deu o tela preto aqui rapaziada, deu esse alerta, confirma também, rapaziada você confirmou os seus alerta, vai dar uma tela bugada aqui ó, você voltou aqui para uma sessão, abre o celular, vamos lá, levanta o celular, vem o serviço, tem que aparecer assim rapaziada ó, Simmel, emissão expirou, apareceu assim para vocês, galera, beleza, deu certo já a primeira parte rapaziada, já a primeira parte deu certo, apareceu expirou ali a missão, beleza, já deu certo galera, agora turma, vocês vêm aqui na sala do golpe aqui ó, a gente está como chefe da seguro service, ok, convida o amigo para o complexo também da rapaziada, convida o amigo para o complexo, no meu caso que eu vou convidar, já convidei o leitura, o leitura está convidado já, e agora presta atenção rapaziada, presta atenção que mudou aqui, mudou aqui também rapaziada, aperta start, você vai ficar de frente com aquela tela aqui galera, de frente até do painel aqui, o que a gente vai fazer, aperta start, vamos lá, vem aqui, gt online, serviços, e olha galerinha, você vai ter que ficar esperando aqui, até essa leitinha de jogar serviço, iniciar serviço, ficar branca rapaziada, então você vai ter que ficar andando aqui galera galera, não pode sair de sair tá rapaziada, fica andando aqui, vem aqui de novo serviço, vê se voltou, se não voltou galerinha, continua, que aqui galera, pode demorar um minutinho, pode demorar um pouquinho, ok, assim que a tela ficar branca, com os dois negócios que ficar branco, você já pode fazer outro esquema, vem aqui de novo ó, vamos ver se voltou, não voltou galerinha, beleza, vai fazendo assim que eu acertava com vocês, bora, galerinha, já o meu já apareceu já ó, apareceu aqui, beleza, agora o que você vai fazer, aperta o B aqui ó, vamos sair aqui, vem aqui pro mapa, aqui galerinha, você vai apertar, vem sentindo pra ele separar, vem sentindo pra ele separar, sentindo pra ele separar, até aparecer a tela do OBS rapaziada, sentindo pra ele separar, até aparecer a tela do OBS, vamos ver se aparecer a tela do OBS, apareceu rapaziada, tem que aparecer assim ó, o pro aboga da simon, ok, apareceu assim pra vocês, deu sorte galerinha, agora o que a gente vai fazer, vamos convidar o amigo que está na sessão com a gente, galerinha, o amigo tem que estar na mesma sessão que você, ok, então eu já convidei o meu parceiro aqui já galerinha, vamos lá então, ali no meu caso eu falei o amigo errado, não é o Heitor, era o meu parceiro Duda, obrigadão Duda pela ajuda aí, o amigo, deixa, ou você deixa aberta a organização de partida ou deixa fechado, não tem nenhum problema rapaziada, não tem nenhum problema aqui, vem aqui agora, eu aperto jogar, agora rapaziada, fica apertando a setinha pra baixo, fica apertando a setinha pra baixo, até aparecer o cursorzinho branco na tela ali ó, fica apertando, aparecendo o braço aqui pra vocês rapaziada, segura a setinha pra baixo, segura até aparecer a tela de escolher os veículos, ok, vamos segurando aqui ó, até aparecer a tela de escolher os veículos, apareceu aqui galerinha, agora turma, você vai procurar o brinquedo da vaga original, ok, brinquedo da vaga original, aqui galera rapaziada, eu já achei o meu ó, vamos aqui ó, vamos ver que demora um pouquinho, rapaziada, aqui você tem que ser rápido, você tem 50 segundos pra achar o brinquedo aqui, aqui galera, achei, brinquedo 6x6, põe pra jogar aqui, não apareceu o tempo, o seu amigo vai dar uma setinha pra cima e vai confirmar, ok, o seu amigo então, não apareceu o tempo ali, uma setinha pra cima e confirma, Dudão, setinha pra cima e confirma parceiro, perfeito rapaziada, o seu amigo deu uma setinha pra cima e confirmou a tela bugada, já vai iniciar a missão também tá galerinha, ou você deu pronto, não apareceu o tempo, já vai dar certo também galerinha, não se preocupe, apareceu o seu marino rapaziada, apareceu o seu marino bugado, assim desse jeito aqui, perfeito rapaziada, agora simples galera, simples e fácil, o seu amigo ou você vai estar quitando do serviço, ok, eu vou no celular aqui, xax, ok, perfeito, agora turma, vamos estar indo pras nuvens aqui, assim que a gente chegar na sessão, eu volto com vocês, bora, assim que a gente chegar na sessão, eu volto com vocês, nem vou precisar cortar galerinha, o jogo foi tão rápido que nem precisei cortar, vamos lá então, chegou aqui na sessão galera, a gente vai nascer aqui no pé do motivo da rapaziada, e aqui tá no brinquedo galerinha, aqui tá no brinquedo, perfeito, show de bola, lembra, lembra rapaziada, você não pode chamar nenhum veículo pessoal agora, ok, depois que você chamou o brinquedo ali na vaga, tirou o brinquedo da vaga original, você não pode chamar nenhum veículo pessoal, agora rapaziada, vamos sair lá para a nossa boate, vem aqui ó, menu interação, restauração, ou você coloca a restauração sua na boate, ou numa garagem próxima da sua boate, ok, a gente vai mudar de sessão, vai ficar mais fácil pra gente, vem aqui agora ó, vou colocar, deixa eu colocar, colocar aqui rapaziada, enfim, coloca numa garagem, perto ou na boate, colocou, só fez um save com o traje ali, olha a galera, carregou, Start Options, GTA Online, vem aqui ó, encontrar nova sessão, sessão de amigos privados, sessão de convite, ok, vamos lá então rapaziada, chegando na sessão, eu volto com vocês, bora, Galerinha, chegando na sessão aqui, vai carregar aqui ó, chegando na sessão galera, vamos sair aqui fora agora, que sair aqui dentro não dá né, é meio difícil, chegou aqui fora rapaziada, como vocês podem ver ó, não temos nenhum brinquedo aqui na sessão né, não temos nada aqui na sessão, nenhum veículo, nada, simples rapaziada, não se preocupe, menu interação, veículos, solicitar veículo pessoal galera, e o que faz, o que tem que vir aqui galerinha, é o brinquedo, se vinha outro veículo aqui, deu errado, fazer tudo de novo, ok, por isso que eu falei pra vocês, não chama nenhum veículo pessoal, ok, galerinha, você chamou o brinquedo agora, você chama o amigo pra sessão também tá rapaziada, na antiga geração, ou na nova também, chama o amigo pra sessão novamente, pra ficar mais fácil pra vocês dois tá galera, galerinha, agora, o que a gente vai fazer, vamos até a nossa boate, mas principalmente na B2 tá rapaziada, lembra rapaziada, galerinha, B2 completamente cheia tá rapaziada, B2 completamente lotada, pra não dar nenhum problema, vem aqui ó, chega na boate aqui galerinha, vem aqui na B2 aqui ó, vamos esperar carregar aqui tranquilo, vem aqui na B2, só nível 2, confirma o depósito cheio, perfeito rapaziada, se você chegar aqui e o seu brinquedo tá direto, aí deu ruim rapaziada, aí deu ruim rapaziada, aí não deu bom não, coloca em cima de qualquer veículo que você quer perder, pronto, coloquei em cima do ELEGE ali, perfeito rapaziada, a primeira parte já tá pronta, já tá finalizada, beleza? Agora turma, o que a gente tem que fazer agora, vamos até o nosso bunker, o pessoal da nova geração, vai até o evento LS e o seu amigo vai chamar o veículo, você vai comprar o veículo no evento LS e vai jogar em cima desse brinquedo que a gente acabou de colocar na B2, fechou? Ó a nova geração, antiga geração, só acompanhar comigo aqui, colocou a restauração sua no bunker, pra ficar mais perto ou no complexo, quando eu não tenho restauração no bunker, vamos trocar de sessão, tá galera? Trocar de sessão, panela de geração, essa parte aqui é muito mais fácil, panela de geração, é um pouquinho mais demorado, mais dificilinho, mas é muito de boa de fazer, tá rapaziada? Muito facinho também, já chamei o amigo com a sessão já, já estou aqui no meu bunker, o que a gente vai fazer? Vamos entrar no bunker, e sair, simples rapaziada, só entrar e sair do bunker, ok? Muito fácil, carinha, eu já entrei e saí do bunker, e já vim diretamente pra minha oficina de tonagem, com o veículo que eu quero fazer mod, veículo que eu quero fazer mod não, com o veículo que eu vou mandar pro breakage, ok? Nesse carro maravilhoso que o Cleitonis fez pra mim, tá rolo lindo demais rapaziada, chegou aqui na sua oficina, o seu amigo galerinha, que vai te ajudar, vai, na antiga geração, vai ficar lá fora da, da sua oficina, ok? Você vai fazer o seguinte, entra aqui no seu carro mod, que você vai mandar pro breakage, entra aqui na do carro, setinha pra direita, vamos lá, setinha pra direita, chegou aqui rapaziada, você faz qualquer modificação no veículo, tá rapaziada, galerinha, faz qualquer modificação no veículo, volta aqui, normal, volta aqui pra, pra garagem, voltou aqui turma, sai do veículo agora, e agora é o seguinte rapaziada, o seu amigo que tá lá fora, vai iniciar, vai se redirar como chefe da seguro service, e vai te convidar, pro chefe dele, ok? Então, meu parceiro Duda tá, ele vai me convidar aqui, e assim que ele convidar, galerinha, ele vai ligar pro Tony, e vai solicitar um serviço, olha ó, o Duda convidou já, vamos entrar aqui no serviço do amigo, perfeito rapaziada, agora o seu amigo, vai ligar pro Tony, e vai solicitar um serviço, solicitar um serviço da gestão da boate, ok? E assim que a emissão inicia lá, se não aparece o tempo aqui embaixo pra vocês, você vai pedir pra ele te avisar, e, aí ele vai, ele vai fazer o esquema aqui, tá rapaziada, vocês vão ver no vídeo, o que a gente vai fazer, ele vai tá ligando pro Tony, já rapaziada, ele iniciou, olha o tempinho, ele iniciou a missão, setinha pra direita aqui no carro do cliente, vai dar uma setinha pra direita, só tá rapaziada, vamos lá, uma setinha pra direita, pronto, agora galerinha, o seu amigo que iniciou a missão, vai estar saindo da sessão, pronto, o seu amigo que saiu da sessão, você vem aqui, compra o veículo, nossa pôr, ficou lindo esse carro aqui, vai comprar o veículo, em cima do brinquete, na B2, em cima do brinquete, esse precisa rapaziada, e fica tranquilo, que vai dar tudo certo, comprou o veículo, perfeito rapaziada, agora o seu brinquete, se tudo deu certo, já está 100% moda, rapaziada, muito fácil e rápido, o GN e a menina, são ziga rapaziada, eles que descobriam, esse glitch, rapaziada, eles que descobriam, esse método aqui, que é de todos, para eles, muito bom mesmo, parabéns pelo glitch, galerinha, turma, agora, agora eu vou sair lá fora, e vou lá no free shop, e mostrar para vocês, que realmente, deu certo o glitch, ok, vamos lá então rapaziada, partiu o free shop, fechou, pera aí, o glitch está pronto, já está rapaziada, não tem mais nada para fazer, o glitch está finalizado, se você quiser fazer, o contrato na G, é só você ir no bunker, chamar o seu amigo, para a sessão de novo, e refazer a parte da oficina, ok, que o seu brinquete, não sair da B2, só se você quiser tirar ele, aí some, pera aí, agora eu vou chamar um, chamar um unicópter, eu vou usar o K2 mesmo, e vou estar indo lá, para o nosso free shop, para mostrar para vocês, que realmente deu certo rapaziada, que realmente o seu brinquete, pega a tunagem do veículo de cliente, que a gente acabou de fazer, nova direção então lembrando, pega o carro do amigo no EVTLS, e joga em cima do brinquete da B2, ok, vai sair do mesmo jeito, vamos deixar aqui dentro rapaziada, olha lá rapaziada, galera, o que eu disse para vocês, brinquete da vaca original, 100% mod, muito fácil e rápido de fazer, galera, o que pega lá, é a parte do complexo rapaziada, mas a parte do complexo, se você não entender, chama no seu comentário, que eu resolvi para vocês, fechou, então o vídeo foi isso rapaziada, o brinquete ficou lindo, muito obrigado, você que assistiu o vídeo, que eu tenho aqui, tamo junto, qualquer dúvida, pode deixar no comentário, que eu resolvi para vocês, fechou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, e nao, rapaziada, você que quer participar do sorteio, de uma conta 100% mod, com vários veículos mod, link no primeiro comentário fixado, fechou rapaziada, então até o próximo vídeo, rapaziada, tchau, tchau galera, rapaziada, falo rapaziada, turma, tamo junto, tchau, tchau, é nois, tchau,